Fala galera, começando mais um vídeo pro canal, espero que vocês gostem Antes de tudo, já deixa o seu like, se inscreve e ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo aqui do canal Bom, como vocês já viram aí no título, sim, eu comprei um capacete novo e eu vim falar um pouquinho mais sobre ele nesse vídeo Então se você curte aí um pouco de capacete e tal, acompanha que esse vídeo é bem interessante e vocês vão curtir Bom, pra quem não sabe, eu utilizava esse capacete aqui pra fazer meus vídeos, né? Recentemente eu coloquei esse suporte aqui em cima da GoPro Mas antes de eu usar a GoPro, no caso eu tô usando essa daqui, ultimamente pra fazer o vídeo pra vocês Eu utilizava o meu celular Usava o capacete, por segurança, né? Ele é um capacete aberto, como vocês podem ver Ele é muito bom, só que o intuitivo desse vídeo não vai falar sobre isso Bom, antes eu usava um suporte de peitoral, mais um suporte pra prender o celular Então, ou seja, eu colocava aqui, prendia o celular, colocava no peitoral e fazia o vídeo pra vocês E recentemente eu consegui comprar uma câmera e aí eu consegui começar a usar a GoPro Mesmo assim, eu usava algumas imagens aqui no peitoral, outras na parte superior do capacete Bom, mas o intuitivo desse vídeo aqui é mostrar o meu capacete novo, o GPTEC Bom, a caixa dele tá aqui Enquanto eu pego a caixa dele pra mostrar como que ele vem embalado Acompanho algumas imagens dele aí Meu, esse capacete é show de bola Bom, já estou com a caixa aqui Como vocês podem perceber, é uma caixa bem bonita Já tem o nome da empresa aqui, o GPTEC Enfim, é uma caixa bem bonita Aqui já mostra o modelo Aqui dá pra vocês darem uma olhadinha aí Ele é o modelo Estados Unidos, né? Se eu não me engano, é isso mesmo O modelo Estados Unidos, azul e vermelho Pra mim, ele é um laranja fluorescente Mas vem marcando como vermelho Aqui a caixa, vou abrir pra vocês verem Na verdade eu já abri, porém eu embalei do jeito que veio Pra vocês terem uma noção Bom, dentro da caixa veio o capacete Ele já vem dentro desse saquinho aqui Ó, dentro da caixa não tem mais nada Ele vem bem embalado, tá ligado? Vem com esse saquinho aqui pra proteção Achei bem legal Porque não são todas marcas de capacete Que vem um saquinho assim pra você poder estar guardando Veio esse isopor aqui Não sei como se chama E aqui nós temos o nosso querido capacete Como vocês viram aí em algumas imagens Esse daqui é o capacete, meu É a coisa mais linda aí Eu particularmente gostei muito Eu não iria comprar da marca GPTEC Eu ia comprar um capacete da marca Helt Vou deixar aparecendo uma imagem aqui Quando eu fui provar o capacete Helt, beleza? Mas depois eu vi esse capacete aqui na cor preto fosco Vou deixar aparecendo também pra vocês Eu provei um desse daqui preto fosco Eu particularmente gostei muito Porém o preto fosco eu não achei que chamou muito a minha atenção E aí chegando em casa Eu achei esse daqui na internet Nessa tonalidade Achei muito da hora Se vocês forem perceber Ele tem tipo um glitterzinho e tal É uma cor muito bonita, sabe? Eu procurei muito no YouTube Sobre essa cor dele Não achei Achei mais a cor preto fosco E assim sucessivamente É um capacete muito bonito Aqui dentro ele vem um manualzinho Bem preso Espera aí, deixa eu arrancar Bom, vem um manualzinho Né? Falando sobre o capacete Falando pra você Como que você desmonta o forro interno Enfim Vou tirar aqui também Da frente Essa proteção Pra gente dar uma olhadinha melhor Eu já fiz uns vídeos com ele Pra poder estar mostrando aqui pra vocês Fala galera Começando mais um vídeo pro canal Espero que vocês gostem Bom, rapaziada Primeiro vídeo aí Com a câmera no capacete Espero que esteja Fiquei bom Ó, aqui é 50 Eu vou deixar Acho que é a imagenzinha do relógio na tela aí A partir de agora Que a gente tem a noção Ave, toma Ó, esse capacete tem uma aerodinâmica muito da hora Ó E os capacetes antigos Quando eu pegava uma certa velocidade Que nem essa O capacete começava a tremer A cabeça ficava doendo Tipo, desconfortável Tá ligado? E daqui não, mano Eu tô indo Parece o janeitor de capacete Bom, como vocês viram aí É um capacete muito bonito, né? Ele é bem chamativo O design dele é bem legal Então vamos começar os pontos positivos Bom, o primeiro ponto positivo dele É aerodinâmico Ou melhor, o design O formato dele Eu curti muito Por ele ter esse formato Que ele é mais É, como eu posso dizer Parecendo mais corrida Mais racing, né? Eu curti muito Eu não gosto daqueles capacetes Totalmente redondos, sabe? Então isso aqui foi o que chamou Muito a minha atenção Fora Essa queixeira aqui Que ela vem mais pra baixo Então isso dá um ar de esportividade Muito legal Outro ponto positivo dele Já lembrando do casco É o aerofólio Sim, ele tem esse aerofóliozinho aqui atrás É a coisa mais linda É o que dá diferencialidade nele Eu acho que ficou muito legal esse capacete Outros pontos positivos Já aproveitando A gente falando da parte de casco É a parte de ventilação Ele tem uma ventilação Muito, muito boa Tanto na parte frontal aqui da boca, né? Quanto a parte superior Não sei se vai dar pra vocês verem Mas ele tem aqui, ó As entradas de ar superior, né? E é muito legal Eu gostei muito Ele ventila muito bem Não é aquele capacete Que você já começa a suar Então é um capacete Que eu particularmente gostei muito Nessa parte de casco Fora que A cor dele é muito bonita Ele tem esses brilhos assim Esse amarelo aqui Pra mim isso aqui é um amarelo Amarelo nenhum Mas muitas pessoas chamam de vermelho Mas enfim Eu achei uma cor muito bonita Um design muito legal Poderia ter um do Brasil, né? GPTEC Acho que o do Brasil Ficaria muito lindo E já GPTEC Se vocês quiserem mandar Um do Brasil pra mim Futuramente Quando vocês fizerem Eu aceito, hein? Ou me patrocinarem Com outro capacete Porque particularmente Esse capacete aqui Eu me apaixonei O segundo ponto positivo Que eu escolhi ele Que é um dos principais Pra mim Que faço o vídeo É a nargueira E as viseiras Beleza? A viseira abre total Metade Ou aquele famoso Um dedinho Pra não embaçar Eu gostei muito Disso Isso ajuda muito Outra coisa É a nargueira Ela já vem com essa nargueirinha É pequena? É Mas já vem, rapaziada Tem muitos capacetes Que não vem com nargueira E comparado o valor Com muitas marcas aí Esse capacete aqui Me surpreendeu muito Fora que você pode Poder tá arrancando Essa nargueira aqui, ó E tá colocando Uma maior Então você não precisa Ficar fazendo Aquelas adaptações Tendo muita dor de cabeça Pra colocar Uma nargueira maior Outra coisa Que foi muito bom Pra mim Que grava o vídeo É a bavete, rapaziada Isso daqui É um suporte Pra colocar a GoPro Muitas pessoas conhecem Mas mais pra frente Eu falo pra vocês Porque ela já está aqui É, bom Aqui tem a bavete Né Muitos capacetes Não tem a bavete Pra mim que grava vídeos Aqui é muito bom Porque isola Um pouco do vento Essa daqui Não é das melhores Porém você pode Remover E colocar uma maior Algo que futuramente Eu irei fazer Já puxando Pra essa parte aqui Da bavete Vamos pra parte interna Ele é um capacete Muito, muito macio Eu particularmente Gostei muito Já usei outros capacetes Assim como aquele meu Verde Ele é muito macio Esse daqui Se superou muito mais Eu gostei Fora que Ele é um Removível Então você pode Retirar isso daqui Pra você lavar Quando você se sentir Que já está sujo Ele tem um forro aqui Perto da testa Muito bom Eu particularmente gostei Não é aquele capacete Que machuca A região aqui da testa Né Ele é um capacete Bem confortável Eu gostei muito Ele foi um dos fatores Que mais Me agravou Pra me pegar Que foi a questão De narguer Conforto E bavete Além disso De ele ser um capacete Totalmente bonito Completo Ele tem o óculos interno Que acho que é o principal Desse capacete Olha só Ele tem o óculos interno Rapaziada Vou deixar passando Algumas imagens Pra vocês aí Meu É a coisa Mais linda Isso daqui Ajuda muito Eu particularmente Sou daquele time Que gosta de colocar Uma viseira espelhada Uma viseira fumê Porém Com óculos interno Eu acredito Que eu não vou me preocupar Com viseira Fumê Ou algo do tipo Se eu quiser Caso tiver muito sol É só eu abaixar Aqui o óculos Caso eu não queira É só eu subir Novamente É um capacete Show de bola Rapaziada E mais um ponto positivo Que eu gostei Muito dele Ele é um capacete Super leve Rapaziada Por ele ser um capacete Fechado Com óculos interno Eu acreditaria Que ele seria Um pouco mais pesado Porém Você pegando assim Na mão Em questão de peso Ele tem quase O mesmo peso De um capacete Aberto Rapaziada E isso eu estou falando Que é um capacete Casualmente leve Eu mesmo Curti muito Vou comparar aqui A interna Dos meus capacetes Tá vendo Esse é meu capacete Aberto Esse daqui é o novo Olha Em questão de tamanho Esse daqui É maior né Do que esse capacete Aberto Por ele ter a queixeira E meu Não tenho o que dizer Bom Mas assim como Todo capacete Tem seus pontos positivos Ele também tem Seus pontos negativos Esse daqui Não tem muitos Pontos negativos Pelo menos Pelo que eu vi Utilizando recentemente Porém Ele tem alguns pontos Negativos Sim pessoal Se você está procurando Um capacete Que tenha uma saída De ar Esse daqui É algo Que eu fiquei Muito surpreendido Bom Como vocês podem perceber Eles falam Que isso daqui São saídas de ar Tanto aqui Quanto abaixo Do aerofólio Eu dei uma olhada Bem assim Com luz e tal Dando um zoom Bem detalhado Não sei se eu vou conseguir Colocar a imagem Para vocês Mas Ele não tem Essas saídas de ar Que pelo menos Eu vi na internet Falando Isso não é algo Que agrava Muito Porém Eu fiquei decepcionado Porque o pessoal Falava que tinha Saída de ar E ele Não tem Pelo menos Nesse meu aqui Eu não vi Nenhuma saída de ar É totalmente O casco Liso Beleza Só tem esses acabamentos Para dar esse design Beleza Outra coisa Que particularmente Eu não gostei É essa parte Da viseira Bom A viseira Ela é bem legal Essa questão Desses estágios Porém Eu sinto Que esse mecanismo Aqui Ele é muito frágil Olhando assim Parece que ele é muito frágil Até você usando No dia a dia Você sente que A trava dele É meio frágil Sei lá Pelo menos Essa é a impressão Que eu tenho E ele dá muito Estrada Além desse medo Que eu tive Desse mecanismo Aqui É sobre A parte de vedação Da viseira É muito curto Aqui em cima E aqui embaixo Fora que Se você apertar Aqui Você vai ver Que a viseira Tem um jogo Para dentro E isso Faz entrar Muito vento Muito barulho Em questão De isolamento Por fora É muito top Porém A viseira Deixou a desejar Fica entrando Vento aqui Por baixo Mesmo com ela Fechada E isso incomoda Eu mesmo andando Com a mobilete A 60 70 por hora Entra muito vento Então imagina Para você Que vai ter Uma 160 Uma 300 Isso vai te incomodar Um pouco A V Toma Porém Aí é que entra A parte de ventilação É a parte que ventila Bem o capacete E isso não deixa Embaçar a viseira É um ponto positivo A viseira dela Não embaça De jeito nenhum Outro ponto negativo Que eu não curti muito Foi o acionamento Da viseira interna Aparentemente Ele é esse plástico E ele parece Que é meio mole Para você ativar E quando você vai Empurrar para cima Ele dá uma travadinha Nesse nível E depois Sobe toda Isso dá um medo De quebrar essa alavanca Fora que É bem dura Essa alavanca Entendeu Esses foram os pontos negativos Em questão da Vedação da viseira E Esse Acionador Da viseira interna E também As saídas de ares Que eu me decepcionei Esses são os três pontos negativos Viseira O acionamento Do óculos interno E as saídas de ares Fora isso Temos muitos pontos positivos Vou deixar uma listrinha aqui Aparecendo na tela Agora para vocês Aparecendo também A imagem do capacete Mostrando Os pontos positivos E os negativos E as saídas de ares E as saídas de ares E as saídas de ares Bom pessoal Para quem tem curiosidade Saber A GPTEC É uma marca italiana Ela é muito recente No mercado Ela foi criada em 2018 Se eu não me engano Porém É um capacete Que vem superando Várias expectativas Para o pessoal De moto É um capacete De baixo custo Comparado a muitos No mercado E é bem completo Ele tem a miseira interna Narigueira Bavete Esse design aí Super esportivo Muito bonito Mas Eu acredito Que compense Muito Para quem está Entrando agora Para o mundo das motos Que é um capacete Mais legal Mais bonito Confortável Eu acredito Que esse é um capacete Que vai superar Várias expectativas E bom pessoal Eu queria pedir Para vocês Irem lá no perfil Da GPTEC E comentarem Olhem o vídeo Do Natan Vamos ver se eles Dão uma notada aí Para ver se eles Consertam essa questão Da viseira E quem sabe Eles não patrocinam A gente Enfim Rapaziada Sobre a bavete Vamos lá Eu vi muitas pessoas Na internet Falando sobre a bavete Que era uma bavete Que não é Removível Vou até subir o suporte Para vocês verem Falando que não é Removível Realmente Ela não é Aquela bavete Que você consegue Remover Facilmente Ela tem que Você tem que estar Soltando quatro Parafusos Que tem aqui na frente Isso aqui é meu fone Tá rapaziada Mais pra frente Eu vou falar Sobre áudio Da minha GoPro Bom aqui vocês Vão ter os parafusos Para soltar Uma proteção Que vem aqui na frente Por dentro Vocês após soltarem ela Vocês vão desencaixar Aqui o forro Acho que dá para vocês Estar vendo aí Vocês vão desencaixar Aqui o forro E aqui Vocês vão pegar E soltar a bavete Porque ela está Parafusada Com o parafuso Aqui no canto Quem tem esse capacete Vai ver E vai conseguir fazer Após vocês tirarem O parafuso Vocês vão conseguir Soltar a bavete E vocês podem trocar Colocar a bavete Do jeito que vocês quiserem Maior, menores Ou deixar sem Eu mesmo Tirei a bavete Para poder estar passando Esse suporte De GoPro Aqui Beleza rapaziada Eu passei aqui por dentro Para prender a bavete Tudo certinho Porque eu não queria Colar nada aqui Com aquela fita 3M Então eu coloco Aqui por dentro Pego aqui Solto a narigueira Deixa eu soltar aqui Para vocês verem Solto a narigueira Prendo a narigueira De volta E aí vai ficar preso Aqui Coloco a câmera aqui E consigo usar normalmente Caso um dia eu queira Eu tiro aqui E consigo usar O capacete Sem esse suporte E não vai danificar Nada no capacete Pessoal Bom Eu uso A GoPro Mas você também Pode estar usando O seu próprio celular Como eu disse Antigamente Eu utilizava Esse suporte Aqui Para poder prender O meu celular No suporte de peitoral Vocês podem fazer A mesma coisa Para prender O seu celular Então você pode Colocar seu celular Preso aqui E começar a fazer Seus vídeos Para o YouTube Não precisa necessariamente Você ter uma câmera Top Para poder estar Começando seus conteúdos Você pode colocar Seu celular aqui Encaixa o microfone E marcha nos conteúdos Porque o céu É o limite Tudo só vai depender De você Rapaziada Muito obrigado A você que assistiu O vídeo Até agora É nóis Falou e fui